No racho-fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No racho-fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo uns olhos rasos de água. Pobre moreno, que de noite, no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola, vem para o quintal desse moreno. No racho-fundo, bem para lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza, enche de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, que era grande e hoje, é pequeno, para uma causa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá para cima, todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa. No veneno das mulheres da cidade, ele que era o cantor da primavera, e que fez do rancho-fundo o céu maior que há no mundo. Se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena.